D.A. TV é o canal oficial da Diocese de Apucarana no YouTube. Hoje tenho uma grande alegria de receber aqui nos estúdios o nosso amigo Luizinho Vecchiato. Representa o personagem Jesus Cristo no teatro Paixão de Cristo, realizado aqui todos os anos no Domingo de Ramos. Mas agora vem ainda com uma notícia muito mais especial. O filme Jesus, a Esperança acaba de ser premiado no Festival de Cinema Cristão no Rio de Janeiro. É algo já em escala nacional. E aí, Luizinho, como é que se sente diante desse turbilhão de coisas acontecendo na sua vida nesses últimos tempos? Olha, é maravilhoso. Primeiramente quero agradecer a você, Cidinho, que acompanha a nós, há quanto tempo junto conosco, nesse trabalho do Grupo Mãe do Céu, um trabalho árduo, mais de 20 anos. E foi uma alegria muito grande participar desse momento, um festival nacional e internacional que tivemos ali presente no Rio de Janeiro. E foi uma alegria muito grande levar o nome de Jesus Cristo ressuscitado nos dias de hoje. Os desafios que têm, os conflitos com a sociedade, o que a mídia quer mostrar. E o Festival Internacional de Cinema Cristão, ele é grupos de artistas que trabalharam nas grandes emissoras aqui no Brasil e que começaram a virar freelancers, não concordando com certas situações que querem colocar e implantar na sociedade. E é o que nossos filhos, é o que nós vemos hoje, não só nas novelas e nesses canais de Cacaba e de Net, que nós vamos vendo o que está tendo na sociedade e o que querem implantar. Então, nós vemos na contramão. Então, eles abrem a oportunidade desses filmes que têm, porque eles controlam quem ganha, quem entra, quem participa. Então, eles criaram, são artistas que se converteram ao cristianismo, que nem ali a Babi Xavier, a Verônica Brenner, são pessoas que trabalham com o Jô Soares, trabalham no grupo, nas novelas e acabaram indo para Record. E, através desses filmes religiosos, eles se converteram. Então, imagina um filme como o nosso, que nós estamos aqui em Arapongas, que nem eles falam, mas por que em Arapongas? Eu falei, porque Deus está em todos os lugares. Ele falou, mas é que lá é uma cidade, não foi Londrina nem Curitiba. Eu falei, surgiu esse teatro no meio de um grupo de jovens, de pessoas, que queriam fazer algo diferente na cidade, na sua própria comunidade. Então, e desses aí, surgiu o filme e do filme surgiu. Estamos aqui hoje. Então, foi muito bonito de estar concorrendo nós, católicos, junto também com outros, de outras religiões, e filmes, grandes produções também. E saber que as nossas duas estatuetas também foi por pessoas que, perdemos para a pessoa que levou seis de estatuetas. Então, pessoas que investiram no filme deles lá, tiveram os recursos que foram gravados com grandes artistas também, de nomes. Então, para a gente ter uma noção da grandiosidade desse evento, tinha mais ou menos, você tem noção de quantos filmes, quantos projetos concorriam? Ó, começou em fevereiro, por isso que o nosso filme também parou. A partir do momento que a gente se inscreveu no festival, não podia mais passar o filme. Ah, não podia mais. Por isso que você não acha o filme por aí, o filme está guardado em código. São mais de 300 filmes que participaram. Tinha filmes da Califórnia, Califórnia filmes, Paris filmes, filmes estrangeiros de outros países, e filmes aqui do Brasil mesmo também, de produtoras aqui do Brasil. Desses 300 filmes, foram assistindo e foram selecionando. Foram selecionando. Em agosto, nós já tínhamos uma categoria já indicada, que era o melhor logometragem. E depois, logo em seguida, saiu o melhor roteiro, que até eu acreditava que não reservava esse prêmio. E depois saiu a direção de arte, que é quando você assiste o filme, você fica envolvido com o filme, que dá emoção, no nosso caso, que chora, quando você assiste um filme de comédia, você ri. No nosso, você vai se emocionar e vai se prender no filme. Graças a Deus, conseguimos passar isso nas telas. E depois, o melhor figurino, Dona Maria Comar e a equipe, graças a Deus, todo aquele ateliê que tem, aquela estrutura que nós temos, que é um ano preparando toda essa estrutura. E quando a gente montou esse roteiro, a minha esposa também faz parte da equipe dos figurinos, a gente arrumou os tambores e jogava as roupas dentro do tambor e acabava com as roupas. A Dona Maria Comar falou, mas por que? Minha melhor roupa. Então, acabava aquele dourado, acabava aquele vermelho para fazer o filme. E eu falei, Dona Maria Comar e está o resultado do filme. Então, isso foi finalizando. No final, ficou 23 filmes. Desses 23 filmes, cada um tinha as suas categorias. Tinha filme lá, disputando nove, onze categorias. Penso, Lizinho, que essa direção de arte que você fala de mexer com as emoções é o reflexo do que acontece no teatro ao longo desses anos que você tem participado também. Até eu, uma vez que estava fazendo narração ao vivo, lembra que até me emocionei na hora, porque realmente toca, embora a história seja conhecida, todo mundo conhece a história de Jesus, mas a maneira como vocês apresentam, encarnando realmente o personagem, quem assiste do outro lado não fica indiferente. E isso você sabe que é graças a essa dedicação, mas que também não é para vocês só um trabalho artístico, mas é muito mais um trabalho evangelizador. Vocês colocam a oração, colocam Deus à frente desse trabalho e na hora parece que vocês até se transformam. Esse Lizinho, que eu converso aqui agora, rindo, no momento do teatro, não é Lizinho, é a figura de Jesus Cristo. Transmite isso para nós. Transmite isso. Traz toda essa emoção. Quem puder assistir em janeiro, agora acho que depois do dia 20 de janeiro, ou antes, vai ter um making-of. Está muito bem no making-of. Pegaram os bastidores mesmo do que aconteceu. E o diretor que nós contratamos, o Seme Salomão, o cineasta, que teve presente conosco, todo esse momento do filme, e ele fala um depoimento. Foi coisa que ele nunca viu, em 20 anos fazendo filme, ele nunca tinha visto na vida dele. Porque a pessoa que não está envolvida nesse, não conhece mesmo o cristianismo, e é esse o trabalho que o filme tem que fazer, levar os cristianistas para as pessoas que não conhecem. A ideia é isso, levar para os outros países onde não conhece Jesus Cristo. Agora, com relação ao figurino, mais do que merecido essa estatueta, porque gente que acompanha o trabalho de vocês e assiste filmes também, até os filmes épicos de Jesus, os religiosos que a gente vê, eu penso que a equipe hoje que cuida do figurino, ela é muito detalhista. Talvez até porque hoje tenha mais opções também de tecidos, de mais brilho, de mais detalhes. Inclusive até nos teatros que o Padre Odair fez aqui na paróquia, foram usados esses figurinos e chama atenção pela perfeição. Quando a pessoa coloca aquela roupa, ela automaticamente já se transporta para aquele personagem que ela está representando. Como é que foi a Dona Maria Comar, que é uma mulher tão dedicada, mas ao mesmo tempo tão humilde, porque é a verdadeira expressão de servir, é a figura dela. Como que ela recebeu esse figurino? Olha, eu estava indo lá no Rio, quando ela ligou, nós estávamos conversando, e eu falei para ela, é o resultado, Dona Maria, de toda essa dedicação, de quantas noites que você se dedica, você larga tudo que você está fazendo em sua volta desse mundo, para se dedicar ao projeto. E eu vejo o sofrimento que ela, que tem de fazer tudo aquilo que funcionava. Na época, quando ela começou, era no apartamento dela. Hoje a gente tem um lugar só para isso, só para fazer toda essa produção de máquinas, de mulheres trabalhando, voluntários. Pessoas aqui da cidade também, doaram os seus acessórios, seus pertences, que não usavam mais. Então, isso aí ajudou muito, deixar o nosso filme, tanto o teatro rico. Eu lembro que o Padre Odaí falou para nós, quando eu comentei com ele sobre o figurino, que nós tínhamos a chance de ganhar. Ele falou, o figurino de vocês é melhor que daqueles da novela da Record. Então, tem uns detalhes. Eu falo assim, a Dona Maria Comar, quando eu mostro para ela que nós vamos ter uma cena e um personagem novo, e hoje até é mais fácil, que vai no WhatsApp, então antes eu imprimia pelo computador e levava para ela em preto e branco, só mostrar, aqui eu quero vermelho, aqui eu quero azul, menos de 24 horas ou 48 horas, ela me aparecia com a roupa pronta e a cena toda pronta. Era uma loucura. Eu falei, meu Deus do céu, onde está? Não, eu só fiz isso. Tá, tá, eu cortei. Era uma loucura. Então, aí começa aquele conjunto de pessoas, os vizinhos, a comunidade começa a costurar e a hora que você veste, tem pessoas em volta que você nem conhece, elas te ajudam a te abutuar e te produzir e fazer tudo o que acontecer. Eu lembro que o Antenor apareceu nos bastidores na época do filme, lá nas cenas mais, que é onde Jesus é açoitado, onde Jesus é crucificado e vi um detalhe, às vezes um risco que tinha que fazer aqui ou tinha que apagar. E em 2011, até você fez entrevista na época junto conosco, eu lembro que vem um pessoal de São Paulo, de Campinas, deu um workshop para nós fazer, nós ia começar a fazer o filme. Eles estavam fazendo o filme na época e eles já tinham gastado 5 milhões de fazer o filme e eles não terminaram até hoje. E quando eles foram embora, eles falaram assim, vocês nunca vão poder fazer o filme, vocês nunca vão conseguir fazer o filme. Eu gosto dessa palavra, falar que nunca nós vamos conseguir, porque também lá atrás, quando eu fui fazer a primeira vez Jesus, um grupo de jovens, o padre falou assim, o Luizinho vai fazer Jesus? Ele falou assim, vai, ele vai fazer. Ah, ele não vai conseguir fazer, ele só dá risada, né? Não, eu vou fazer. Aí, eu vou lá. Mas ainda destacando desse conceito, premiação, tanto do trabalho da direção de arte figurino, vale destacar para quem ainda não sabe que praticamente todo esse grupo é voluntário. É voluntário. Então, quando a gente assiste um filme, quando termina, aquela ficha técnica passada de tantas pessoas envolvidas, sabemos que receberam muito dinheiro para participar daquela ficha técnica. e pensar que Jesus, a esperança, a massa que envolveu isso daí foram todas pessoas que abraçaram com amor, assim como é o projeto do teatro, que estamos aí na 22ª edição, agora para 2019. E esse pessoal, incansavelmente, se dedicam todos os anos para que esse hoje chamado até um espetáculo possa acontecer. Vizinho, se imaginarmos que em 1997, quando foi a primeira edição do Teatro Paixão de Cristo, o jovem Luizinho, não vou dizer que envelheceu tanto, mas se passaram mais de 20 anos. Os seus filhos cresceram, a sua realidade é outra. Dá para fazer essa avaliação rápida, assim, do sonho que o Luizinho tinha em 97 e agora do que acontece no final do ano de 2018? Olha, eu falo assim, uma avaliação rápida, Deus sempre mostrou para nós os caminhos. Eu tentei fazer as coisas do meu jeito, às vezes até desistir, que era uma das coisas, o filme não era para ter acontecido, se dependesse de mim, e Deus sempre foi mostrando, mostrando os caminhos. Eu acredito que mudou muito a minha vida, eu acho que eu não consigo ver o Luizinho sem ter feito a Paixão de Cristo, sem ter organizado, fazer parte desse grupo, desse elenco todo. É muito bonito você trabalhar com mil e poucas pessoas com um único objetivo. Nós fazemos de tudo para corrigir, para não entrar na linha da vaidade, sempre tentar o máximo possível na humildade. Nós somos humanos, somos limitados, mas Deus é além de nós. Então Deus traz e mostra quantos milagres, quantas pessoas foram convertidas, quantas pessoas foram mudadas, quantas famílias foram restauradas através desse grupo do Mãe do Céu. Ele se tornou uma família, onde tem gente, tem dificuldade, tem problemas, mas tem Deus. E aí não tem Deus, tem o povo, tem a igreja. Então é lindo ter trabalhado, conhecido, feito amizade, principalmente com a própria igreja, esse vínculo que tem. E nós vemos isso de um modo geral. Lá no filme, a hora que, porque já tinha falado duas vezes o nosso nome, e outros times tinham ganhado. E a hora que saiu de novo o nome, Jesus é Esperança, na parte do figurino, a gente estava assim, esperando, esperando, a hora que falou, de repente, quando eu vi, já tinha pulado, gritado, e mudado a estrutura do festival. Que era todo aquele pessoal educado, batendo palma, daqui a pouco nós, os 20 pulou, e aquilo mudou o jeito do festival. Ali para frente o festival ficou diferente. Nós criamos um pouco mais de vida lá no festival. E foi avaliado assim, Deus é brasileiro, e Jesus é paranaense, é no Paraná. Mas assim, isso foi uma marca que deixou, para o Grupo Mãe do Céu, para a cidade de Arapongas, de todos nós. Quem ganhou esse prêmio, essa vitória, é de Cristo. Mas todos levam os prêmios, principalmente nós de Arapongas. É um prêmio, que eu falo assim, que deixou para, é um resumo de tudo isso, desses 20 e poucos anos, começando dos teatrinhos, lá das salões paroquiais, onde se uniu as paróquias da época. O Padre Carlos, o final do Padre Carlos, junto com o Serginho Irosa, o Antenor, fizeram essa estrutura, o final do Carninho Escava também. E foi parecendo tudo isso aí hoje. Quantas pessoas já passaram por esse grupo e vivenciaram toda essa vida e quantas pessoas assistiram já, se a gente somar ainda hoje com essa mídia toda que nós temos. Então o resultado é magnífico, não me arrependo nunca de tudo que eu fiz até hoje, se tivesse que repetir, tem que repetir para fazer melhor ainda, porque é para Deus. Então já estamos preparando sempre, não temos nenhum projeto de outro filme, porque nós não vivemos disso, mas o teatro nós temos projetos, continuando sempre. Se você pegar hoje o Brasil afora, muitos teatros acabaram, porque muitos dependiam de dinheiro público para fazer o teatro. E o teatro, Mãe do Céu, ele surgiu de uma maneira que sempre foi a comunidade que fez tocar e fazer ele funcionar. E eu me lembro que o final de 2017, o filme Já Pronto, a sua luta era conseguir espaço nas salas de cinema para exibir esse filme. Nós até gravamos a respeito também, sabemos que não foi fácil. Agora hoje, encerrando 2018, com um prêmio desse porte, que agora tornou o Grupo Mãe do Céu e o filme conhecido. O que você espera que possa vir de positivo para vocês a partir desse prêmio? Olha, até lá no festival eu pensei, nossa, por que esse festival não foi o ano passado para nós? Mas Deus sabe o que é necessário para nós. É totalmente uma outra realidade. As portas são abertas agora para nós, porque o filme tem dois prêmios, nem que ele tivesse um prêmio ou dois ou mais, é diferente o olhar da mídia, principalmente a televisão. A ideia agora dos próximos dias é as pessoas fecharem conosco passar um filme. Já tem grandes redes de televisão, de nomes, e também televisões regionais que querem um filme, principalmente para a Sexta-feira Santa. Então, e querem divulgar. E a linha, eu próprio hoje estive conversando com uns do envolvimento, que é da Ancine, do grupo da Ancine. Nós vamos entrar agora como filme nacional mesmo, que é onde no Brasil as televisões passam, é obrigado a passar filmes, selecionam filmes nacionais. E nós vamos entrar. Então, de repente, o nosso filme vai estar passando no cinema, que também o cinema é obrigado a passar, e vai estar passando também. Isso é muito importante, porque eu não preciso mais correr atrás. Então, o próprio filme agora, ele anda sozinho, porque o filme, graças a Deus, ele foi a técnica dele, as imagens deles, o pessoal mais aí, assim, da nossa geração aí, conhece como que eram feitos os filmes hoje, antigamente, como que é feito hoje. Hoje é muito computador, hoje é muito sem graça assistir o filme. E o nosso filme é no corpo a corpo, é no humano, não tem aquelas imagens, efeitos do Hollywood, mas ele tem um entendimento que te prende você a assistir. Quem está acompanhando aí, já assistiu o nosso filme, na estreia, no final do ano passado, deu para entender, porque as pessoas saíam emocionadas. Lugares que a gente nem conhecia nós, lá em Santa Catarina, fomos bem recebidos o nosso filme lá. Então, isso mostra o resultado. E agora, com o festival, as portas vão ser abertas, e isso vai dar muita oportunidade para o próprio filme, eles mesmos falam, esse filme não pode ficar lá. Esse filme não pode ficar só na cidade de vocês. Não, esse filme tem que ir, e não só no Brasil. E agora, a ideia nossa é lançar, de novo, um cinema, mas trabalhar mais no Norte, no Nordeste do Brasil, e trabalhar em países vizinhos aqui, como México, Argentina, Chile, porque também são países cristãos, e gostam desse tipo de filme. Vamos ver o que vem pela frente. Sabemos que vem coisas boas. Coisas boas. Mas é digno de um relançamento, até porque não é um filme preso no ano. Embora vocês tenham rodado ele em 2015, 2016, mas é um filme para sempre, porque a história é uma história, tudo é. Então, eu penso que tem que aproveitar muito. E pegando carona já, nessa abertura, como ele disse, ano passado, eu tinha que correr atrás. Agora o pessoal vai começar a correr atrás do filme. Essa inversão, creio que é muito positiva. E hoje nós sabemos que o nosso país também, com a eleição desse novo presidente, passando para nós essa ideia de uma moralização, e nós olhamos agora para a Lei Rouanet, que é uma lei que foi criada para beneficiar esses tipos de projetos, projetos amadores ou de pessoas que estão começando a consolidar um trabalho artístico e tem essa ajuda. Você acha que agora vocês vão ter talvez condições com o sobrenome acrescentado ao grupo agora desse know-how todo de conseguir alguma coisa nesse sentido também? Então, o que acontece? O caminho está aberto. Aí cabe o Mãe do Céu Filmes, tem a empresa Mãe do Céu Filmes que foi criada, porque precisava criar o Jesus da Esperança, ele tinha que ter um aporte. Então, cabe a empresa Mãe do Céu Filmes entrar com esse pedido na própria Lei Rouanet, que existe, até o ministro da Cultura da Lei Rouanet dessa gestão, o ministro da Cultura dessa gestão estava lá presente e ele foi até explicando, não tinha filme lá desses filmes que ganharam, que fazem essas captações de recursos. Essa captação de recursos do Ministério da Cultura é muito interessante porque tem esse dinheiro lá. Então, se um é um projeto bem feito, eles liberam. Então, independente se é um filme amador ou é um filme de grande nome, um artista de grande nome, fez o projeto e entregou eles liberam, porque o projeto é bem feito. É igual você pedir dinheiro para a saúde, o projeto é bem feito, eles mandam, para a construção eles mandam, para a educação eles mandam, para a cultura é essa mesma situação. Então, por isso teve a artista que beneficiaram. É, quem sabe agora vai melhorar ainda mais não só o projeto do Grupo Mãe do Céu, como tantos outros projetos sérios que batalham também procurando um lugarzinho ao sol. Bom, Luizinho, você sabe que a DATV, o canal oficial da Diocese de Apicarana, nesse ano exibiu a premiação que faz DATV nos projetos e o filme Jesus e a Esperança também ganhou o prêmio. Você estava viajando na época, não foi receber, mas foi um representante seu, o Rodrigo, e mais o... O Semi Salomão. O Semi Salomão também. Então, claro que a estrelinha do D.A. é muito pequena, perto do que eles ganharam, mas também dizer que houve um reconhecimento nosso. Queria dizer que, diante de toda essa euforia que acaba trazendo uma premiação como essa, o que você pensa agora para o futuro? 2019 está aí, daqui a pouco começamos a nossa quaresma, vamos ter Semana Santa, vai ter teatro em 2019? Olha, daqui a quatro meses é a Paixão de Cristo, dia 14 de abril de 2019. Domingo de Ramos, tem que ter, tem muitas coisas que vão mudando cada ano que passa, na Paixão de Cristo, por isso que ele cresceu bastante. E o projeto é continuar os projetos que tem dentro do próprio Grupo Mãe do Céu, e o Grupo Mãe do Céu praticamente é uma comunidade de voluntários, são vários setores que funcionam dentro do grupo, e vamos preparar a Paixão de Cristo com bastante novidades, bastante cenas diferentes, nós já estamos estudando. Projeto bonito, realizações bonitas e admirável que vocês terem tocado até aqui, mas mesmo com garra, com muita fé, sem muitos recursos, mas com todas essas conquistas e mais do que merecido que podemos dizer. Você sabe que sou parceira desse projeto há muito tempo, praticamente desde que eu me mudei para Arapongas, e só tenho assim que parabenizar vocês, pedir que Deus continue abençoando sempre essas iniciativas, e que mediante todo isso que seja sentido como de São Paulo, o Bom Combate foi muito bem combatido, e também é hora de receber um pouco de uma certa coroa, de uns louros também, de uma vitória, que vocês conseguiram chegar. E que levem adiante sempre, que isso fortaleça ainda mais o Grupo Mãe do Céu, porque o trabalho de vocês é louvável e o povo hoje precisa receber esse tipo de evangelização também, e que vocês não se esmoreçam, pelo contrário, agora com muito mais garra, 2019, seja mais um teatro maravilhoso, e que possamos estar lá fazendo a cobertura e mostrando também os nossos meios de comunicação aos quais nós temos, felizmente, a condição de fazer essas motivações também. Parabéns para vocês, Luzinho. Amém. Isso aqui é tudo uma vitória de Jesus, de Cristo. Eu falo assim, que é uma missão cumprida, eu acho que desde que nós começamos lá atrás, quantas situações nós já passamos, eu acho que foi tudo para moldar, para crescer. Lá também eles falaram sobre isso no festival, se fosse fácil, tinha um monte de gente fazendo, e isso era uma coisa, filme não pode ficar na gaveta, fez um filme, as pessoas têm que saber que tem um filme. E no Brasil, nós sabemos das dificuldades que é de você fazer um filme e produzir, porque existe uma empresa, nós sabemos todos, uma empresa de comunicação visual que controla tudo aqui no Brasil, controla os festivais, eles colocam quem quer, eles nomeiam quem quer, eles falam que se você falar que é um artista é bonito, é bonito. Então, acabou, é isso que eles falaram. Então, nós fomos num outro caminho, Deus mostrou um caminho onde o nosso filme possa chegar, não só o nosso, como outros filmes também. Eu aplaudi muito também aqueles filmes que ganharam, porque eu sei mais ou menos como é que foi difícil. E nós também não passamos, também, assim, passamos as nossas dificuldades, nós choramos, passamos momentos de dores, momentos de tristeza, momentos de abandonar tudo que estava em nossa volta. A primeira, só para você dar uma ideia, a primeira cena mesmo que era a entrada de Jesus em Jerusalém, nós quase abandonamos e quando a gente gravava uma segunda cena que era, que deu certo, que era da mulher adúltera, quando fui gravar ela, eu não ia já aquele dia mais gravar. E triste, aí a dona Maria Comar entrou, eu lembro que nós tínhamos os transportes para chegar até o local, ela entrou dentro de uma van e falou para o pessoal, o pessoal começa a rezar o terço, que o Luizinho desistiu, reza e o Luizinho desistiu. E eu falei, não podemos desistir. E a dona Maria Comar nem sabia direito o que estava acontecendo no projeto da filmagem, ela estava lá, assim que ela sempre, a reta final. Então, mas é porque não era uma coisa minha da carne, mas sim do espírito que estava conosco. Quanto a cena a gente passou de madrugada, que ficava gravando, eu tinha que dormir maquiado, porque no outro dia não podia perder aquela continuidade depois da cena. Então, foi uma loucura mesmo, foi uma coisa. E as pessoas de Sabaldia, agradecer todas as comunidades, a Vila Progresso, Vila Vitória, a própria cidade de Sabaldia, o prefeito Hugo, que abriram as portas para nós, de braços abertos, deu a oportunidade de a gente usar lá aqueles lugares. Muita gente também, eu lembro na internet, tiraram o sarro, mas ali é deserto? Mas nós tínhamos a visão das montanhas, dos lugares que a gente ia fazer. depois a câmera ajudou montar todo aquele efeito, e depois a Arapongas também, os empresários aqui, o barracão onde a gente gravou, montamos set, a própria Santa Alice, nos apoiou, ajudou a divulgar o filme, divulgando as revistas, jornais. Então, ela usava a propaganda que ela tinha do margem dela para fazer a propaganda nossa, ela não mediu esforços para fazer isso. Então, foi muito bom. e o supermercado Moricentro também que foi um companheiro nosso nas alimentações, nas estruturas, muitas coisas foram as que ajudou. E a Madeireira Paraná, a Serraria Paraná que ajudava nós. E essas três empresas praticamente foi ali o tripé de fazer acontecer, porque nós éramos limitados, mas o grupo chegava e sustentava. Como Moisés, quando estava rezando, estendeu os braços, vinha as pessoas e erguia o braço dele para não deixar o braço dele abaixar, senão eles perdiam a guerra. Era mais ou menos conosco. Tinha hora que nós, a liderança, a gente caía, assim, estava triste, a nossa fé estava abalada e chegavam as pessoas com as suas orações fortes mesmo e faziam nós levantar de novo e deu esse resultado. Então, foi uma emoção muito grande. Se você ver pelas pessoas que estavam organizando o festival lá, depois o comentário que eles fizeram sobre o nosso filme mesmo e estão torcendo. E eles mesmos estão procurando para nós, o nosso filme, tomar essa dimensão e vai longe. Isso aí. Uma conquista do Grupo Mãe do Céu, mas de certa forma de toda a cidade de Arapongas e de todos aqueles que acreditaram nesse projeto. Se você quer conhecer mais, acesse o nosso canal youtube.com.br barra de Ossésio de Apucarana. Inscreva-se no canal, sempre mostrando para vocês aquilo que acontece de melhor e antenado com os grandes acontecimentos também. E aqui agora, diante do Luizinho, em nome de vocês que nos assistem, queremos só fazer isso, Luizinho. Parabéns. A todos nós. Vocês merecem. Muito bom. A Jesus Cristo. E aí E aí